Bom dia, Leste e Nordeste, Minassobensum! Na hora boa! Bem na hora do almoço, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação! Show silêncio! Vamos pra cima lá, ó! Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna. Ah, eu gosto quando vocês sintonizam, quando vocês buscam essa angulação aí, mostrando a Lagoa do Jardim Pérola. Aí, caminhadas, exercícios físicos, passeios com os bichanos, ah! Tem um churrasquinho também, um cachorro quente, que não pode faltar! Está aí, Lagoa do Pérola e a rodovia Santos Dumont, a BR-116, chamada de Rio Bahia. Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, aqui em GV, mostrando em panorâmica o bairro Vila Bretas. Lá no fundo tem o centro de Valadares. Está lá embaixo, aí! O destaque aí, nosso Vila Bretas, querido, 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 33% e 88%. Continuem bebendo água, é! Nesta edição você vai ver, vem comigo, Operação Sicário. Cumpre 30 mandados judiciais para combater o tráfico de drogas no leste de Minas Gerais. Motorista fica ferido após carreta com cavão siderúrgico, tombar no anel rodoviário de GV. Vamos falar disso aqui. Mais de 35 mil são furtados na casa do avô e neto, um dos suspeitos do ato infracional. Ó! Cruz credo, hã? As notícias não param por aí! Tem esporte no BG! Palmeiras segue ganhando, né, Jarão? Jarão segue líder, ninguém para no Brasileirão, né? Já campeão, Jarão falou, pode entregar a taça. É, é, vamos repercutir porque tem rodada cheia, né? E o Corinthians ontem, Jarão? Empatou, né? Cuchilou, Corinthians! Tem entretenimento e tem sua participação no WhatsApp 991 11 14 43. Estou esperando a sua mensagem. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no Instagram, no novo Instagram, arroba TV Leste OF. Ah, vocês não me falaram a minha audiência. Coloca aplauso para a audiência aí, Gabigol. Já bateu a meta dos 13 mil K lá, viu, Jarão? Vocês pediram, viu? É, aqui, rumo aos 14 K. 14 K, que fala? 14 mil ou 14 K, né? É, rumo aos 14. Obrigado também a você que segue no meu pessoal aí, arroba Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar.